Eu sou Carlinhos Vidente, vocês devem estar sentindo falta de mim aí na internet esses dias, é que eu estou cuidando da saúde, tá? Hoje, 5 horas da manhã, eu já estava no médico, fazendo minhas correrias, cheguei um pouquinho tarde, consegui atender algumas pessoas, amanhã eu começo a atender a partir das 8 e meia da manhã, e você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode fazer sua consulta comigo amanhã, entendeu? Aqui está um frio danado, que não está como ontem, como ontem, mas está frio, tá bom? E passando para avisar vocês que amanhã, a partir das 8 da manhã, eu vou estar atendendo. Kelly Soares, tudo bem? Josiele, oi Gonçalves, tudo bem? Ivanil, Ivanil D'Amendes, oi Ivanil, tudo bem? Márcia, oi Márcia, oi Márcia, tudo bem contigo, menino? Márcia, oi Márcia, oi Márcia, Odete, também está aqui, Odete Alves, Josiane Gonçalves, Roberta, Roberta, Rolim, Silva, Sandra, minha querida, Sueli, Maria, Rosa Maria, Rodrigues, Antônia, ô Toinha, tudo bem contigo? Antônia, 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 Félix, Silvia, Sandra, ô Silvia, tudo bem? Edna Oliveira, querida, Ivanil da Maria de Jesus, não tem Maria nem Jesus, eu que estou falando, Kelly Soares, bom dia, Max, boa noite, né? Max Paz da Silva, Daniele Miranda, querida, Mara José, tudo bem, Mara? Valneide Loyola, querida, ô Valneide, Silva Sandra, eu estou aqui, gente, porque eu vim jantar, viu? Aí eu fiquei com preguiça de fazer comida, eu falei, ah, não, vou, deixa eu procurar um lugar para comer, aí eu vim jantar, e lembrar vocês que eu estou me cuidando, tá? A partir de amanhã eu começo a correr atrás aí de uma academia, para emagrecer, preciso emagrecer bastante, além de já emagrecer, mas preciso emagrecer mais, e mais rápido possível, ou seja, mais rápido possível mesmo, Vaneide Loyola, está aqui, minha querida, Silva Sandra, e o resto eu estou tratando, os remédios no meio pesado, né? Vera Lúcia Brito, custódio, tudo bem, custódio? Vinícius Menezes, meu querido, Antietê Alves, tudo bem? Célia Simas, Vera Lúcias Brito, tudo bem, Vera? Custódio, qual custódio? Tudo bem que você é menino. Isileide, Neto Silveira, é isso mesmo? Silveira, é isso mesmo. Vinícius, meu querido, Vinícius Veneide, Odinei, Odinei Barbosa, tudo bem, Odinei? Patrícia Castro, Geraldo, Gerlando, é isso mesmo? Gilmar Mendes, também está aqui, olha para mim, ele é do dia 4 do 3 de 94, por favor, é o Gilmar Mendes, meu querido Gilmar, tudo bem, meu irmão? Levanta a cabeça, começa a acreditar mais em você, que seus negócios vão andar, menino, isso vai dar bem, viu? Sueli Maria de Jesus, seu Eli Mendes, está aqui, Isileide também está aqui, Inácio Silva, oi Inácio, tudo bem? Antônia, ô Toinha, tudo bem, Antônia? Antônia Ivanira, também está aqui, Josiane Gonçalves, Maria Tereza, Martins, tudo bem, Maria? Kelly Dias, Geni Lopes, Marcos César Antunes, tudo bem, Marcão? Vânia Doffi, Terezinha Martendal, tudo bem? Adriana Eloy, oi, Carlinhos, tudo bem? A Kelly Dias também está aqui, boa noite, gente, quero mandar um abraço para vocês aí no Japão, bom dia para vocês que estão no Japão, que Deus abençoe a todos, bom dia para vocês no Japão e boa noite aqui no Brasil. Vaneide Loyola, querida, boa noite, Nilde Pereira, ô Nilde, tudo bem? Boa noite, família, boa noite, passando para avisar vocês que amanhã, Marisete, Betinho, tudo bem, Marisete? Etienne, Etienne, vamos, ô Etienne, quanto tempo que não vejo uma live sua, ô meu Deus do céu, Etienne, eu faço sempre, eu só não fiz, esse é de ontem, de ontem para cá eu não fiz, tá? Deu, menina? Pioienta. Está ouvindo, Etienne? Etienne, Etienne, eu estou te doando uma consulta, tá? Pode me ligar amanhã que eu vou te dar uma consulta para você, tá bom? Amanhã a partir das nove da manhã para ligar que eu vou te atender, tá bom? Encaixar o celular. Viviane, Giarolo, ô gente, tudo bem, menino? Ozeniton, Lima, Laiane Brito, Luiz Veiga, Thelma Oliveira, minha querida Thelma, Avelina Damasceno, Ana Lúcia Mendes, Dirce Maria de Jesus Pinto, não, Carlinhos, eu tenho Maria, Dirce Maria só, não tenho Pinto não, Júlio César, meu querido, José Azevedo Pimenta, lá de Pimenta Bueno, um beijo para você de Pimenta Bueno, José Azevedo, Lorecy Stein, Valdirene Fonseca, minha que saudade de você, Valdirene, Júlio César, Isabel Fernandes, querida, Cissa, ou Cica, é Cissa ou é Cica? Cica Guedes, Cica Guedes, Cicera, Rosalina Garcia, Boa noite, Carlinhos, boa noite, Crede Manuel, boa noite, Carlinhos, tudo bem? Sou sua fã, sou Dourados, Mato Grosso, amo você, resta por mim aí, pela minha saúde aí, viu? Para Deus me dar mais saúde, para poder cuidar do povo, tá bom? Cléber Pereira, hoje, vou contar para vocês um negócio, agora de noite, eu até chorei, chorar não é crime, sabe? Eu, todo mundo sabe que eu mando comida para o Brasil inteiro, sabe? Eu ajudo muita gente, às vezes, tem muita gente que acha que eu tenho dinheiro, eu não tenho, eu tenho um instituto, que eu sou o presidente, um instituto sem fins lucrativos, que graças a Deus, vocês me ajudam a poder ajudar as pessoas, e agora de noite, eu me emociono fácil, sabe? Quando eu vejo as pessoas com boa vontade de me ajudar, tem um casal lá em, no Macapá, Mapá, DJ Júnior, e Adriana Silva, ele é um DJ, e, isso faz parte da igreja, são crentes, mas crentes pelo chão, pessoas, bem decentes, não estou dizendo que nenhum crente é decente, mas tem no meio deles pessoas que não são decentes, e, e eles, quantas vezes o pessoal sai nas ruas lá, fazendo as doações, por exemplo, eu faço as doações, o instituto faz as doações lá no Macapá, em Macapá, tá? Como faço em Belém, como faço no Brasil, e eles distribuem para mim, eles tiram o trabalho deles, e deixam de fazer as coisinhas deles, para estar lá me ajudando, e hoje, eles já fazem isso para mim há muito tempo, sabe? Mas hoje foi doído, foi forte, eu vi eles vestindo uma camisa com a minha foto, cara, sabe? E o que mais me emociona, é de saber que eles são pessoas, religiosas, eu também sou religioso, eu sou católico, embora faça esse trabalho de caridade, há mais de 35 anos, e quando eu vi aquele casal, com aquela camisa minha, sendo pastores, pessoas de igreja, sabe? Aquela pessoa que vai, centenas de pessoas lá na igreja deles, centenas de pessoas na igreja deles, orando a Bíblia, enquanto a gente vê muitos crentes por aí, que eles batem na porta da gente, sete horas da manhã no domingo, eles não querem saber se você está dormindo, se você está acordado, pior que eu não tenho um lenço aqui, se você está dormindo, se você está acordado, aí você recebe eles de manhã, com o maior carinho, sabe? Uns até para vender o livro, falando de religião, enfim. E quando você vê um pastor, um cara, doutrinado, da Bíblia, que entende o que é uma espiritualidade, pode até não ser aquilo que ele busca, mas ele busca servir o próximo, através daquele cara que faz o bem, igual eu faço. Há centenas de brasileiros no Brasil, todo mundo sabe, hoje, cinco horas da manhã, eu já estava fazendo exames, cuidando da minha saúde, todo mundo sabe que a minha saúde não é boa, todo mundo sabe disso, que eu passo por um momento muito difícil, em termos de saúde, tudo que eu faço de doação, é o que vocês me doam, através das minhas consultas, ou até mesmo pessoas que não, nem querem a consulta, mas vai lá no instituto fazer uma doação, porque é um instituto sem fins lucrativos, e aí eu mando comida para o Brasil inteiro, Macapá, Amapá, Belém do Pará, o Brasil inteiro, e eles não são diferentes. Eu, uma vez, eu peguei esse pessoal fazendo doação lá no Nordeste, na cidade, no estado deles, e eu achei interessante, eu perguntei para eles, olha, vocês não querem fazer doação para mim, só que eu sou um vidente, um médium, que ajuda, eu levo comida para o Brasil inteiro, para as pessoas. Eu acho que eles iam ter conversado com o pessoal da igreja, hoje, eu não sei, de mãos aceitaram. E hoje, eles sempre entregaram a cesta que eu mando, o que eu mando, doce, salgado, chocolate para dar naquele estado para as pessoas que mais precisam. Mas hoje foi forte, sabe? Você saber que você é um cara que vai nas igrejas, na igreja católica, na crente, na igreja dele, você não vê um crente falar bem de um vidente, ou falar bem de um pai de santo, enfim. E depois você vê um cara aqui entregando comida sua, a comida no estado dele, para as pessoas que mais precisam. Você já acha bastante. E quando você vê aquela pessoa usando a sua camisa, com a sua foto, um homem que sai nas ruas, conhecido por um Macapá inteiro, Amapá, Belém do Pará, por ser um radialista, um apresentador, ele mexe com televisão, mexe com tudo, o cara é o crânio, um DJ. Conhecido como um líder de igreja, e você vê aquele cara com a sua camisa estampada, a sua esposa do lado, o cara entrando numa rede de mercado para comprar os alimentos que o meu instituto, o nosso instituto, que não é meu, tem uns idiotas aí tentando tomar um dinheiro, achando, diz que eu sou dono do instituto, tudo a puta que pariu vocês, sou idiota. Então, eu não sou dono de nada. Então, preste atenção. E aí, o que acontece? A gente vê um casal dentro de uma igreja ou dentro de um mercado que todo mundo conhece ele na igreja, da onde ele frequenta, com a sua Bíblia, debaixo do braço, com minha foto, no peito, estampado naquele estado, todo mundo vendo ele com aquela... ele e a esposa dele, estampada com a minha camisa. Eu não aguentei e não estou aguentando. Vocês podem não acreditar nisso. É muito lindo, sabe? É tão maravilhoso você saber que tem pessoas que gostam de você de verdade. Às vezes, nem sempre a sua própria família te ama. Às vezes, nem mesmo a sua própria família te ama. E quando você vê pessoas que nunca te dão um abraço, mas te abraçam à distância... Desculpa, gente. Quando ele está escorrendo, não tem nada aqui. Eu não trouxe lenço. Eu me emocionei de ver aquilo. Eu não acreditei naquilo, sabe? Às vezes, você não tem um abraço de um filho, que às vezes você ajuda. Está ajudando, desgraçado. Ele não liga para dizer Oi, pai. Às vezes, você tem parente que você tanto ajudou ou ajuda, não liga para saber se você morreu, se você está doente. Eu tenho gente da minha família que não sabe nem qual é a doença que eu tenho. Não sabe. E aí, quando você vê um pastor, um pá, as pessoas, igual a esse homem, desculpa, gente, a mulher está escorrendo. Aí você vê pessoas como esse homem e essa mulher, Adriana Silva e Didier Jura. Eu amo vocês, irmão. Muito obrigado, viu? Isso é para mostrar para o Brasil que quando a pessoa tem um Deus, Deus é um só. Deus está na igreja do crente, está na igreja do católico, está no... Quando, em todo lugar, Deus está. Até mesmo na casa daqueles que não... Até mesmo na casa daqueles que não... Deixa eu ver se eu acho um papel aqui, um minutinho só. Até mesmo na casa daqueles que você... que você jamais imaginava, eu nunca imaginei que esse homem e a esposa dele colocariam uma camisa minha, sair na cidade do Macapá entregando cestas básicas para o Instituto S.O.S. Carlinhos. Um cara médio, um cara que prega a palavra de Deus, mas de uma forma diferente da deles. Mas ele sabe que Deus é um só. Ele, o que importa para eles é servir. O que importa para eles é saber que tem alguém que faz o bem ao próximo. Esse é meu trabalho. Eu deito durante a noite, quando eu deito, às vezes não tenho forco para respirar. Lá vai eu tenho que usar. Essa semana eu estava com o nariz por dentro, tudo ferido de usar o oxigênio. Às vezes sou obrigado a fazer isso, às vezes à noite. Hoje eu vou falar para vocês um negócio. Meu maior... Olha, DJ Júnior e Adriana Silva, hoje eles fizeram, que um dia eu sempre sonhei de ver alguém colocando a minha camisa e dizer, Instituto S.S. Carlinhos, coisa que você não vê nem com parente. Você não vê parente? Coisa que você não vê com pessoas que jamais não imaginarei eu que ia ver um crente, um cara de Deus usando a minha camisa e dizendo, eu estou aqui para servir. Isso é o Deus verdadeiro. Isso é o Deus do Deus, o Deus que nós precisamos. O Deus do amor, o Deus do carinho, o Deus da prosperidade, o Deus da pessoa do bem. Porque quem olha a religião não é filho de Deus. e nós vivemos um país, um mundo de gente falando do pai de santo, metendo o pau no pai de santo, metendo o pau no espírito, metendo o pau no... E eles estão lá fazendo... num monte de estar desmanchando uma cumba lá em cima com mãe de santo, pai de santo, tudo comprado e pedindo milhões. Um milhão para poder dar não sei para quem, para pagar a televisão. Você não vê ninguém pedir um milhão para comprar a cesta base para dar para quem precisa. Enquanto eu não tenho um milhão, eu não tenho um centavo, eu não tenho um centavo, para vocês terem uma ideia. O meu instituto paga exames para as pessoas que mais precisa. O meu instituto paga o gás daquela pessoa que não tem o gás dentro de casa. O meu instituto que não é meu é nosso, é de vocês, é o modo de eu falar. Tem uns idiotas aí que querem tomar dinheiro do instituto e vai levar muito dinheiro do instituto sendo sem fins lucrativos. Vocês vão levar muito. Só para vocês entenderem. O Instituto SOS Carlinhos leva comida na casa de quem precisa. O Instituto SOS Carlinhos leva pães todo final de semana na casa de quem precisa. Eu jamais imaginarei imaginava ver um crente usando a minha camisa. Usando a minha camisa e dizendo estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui estamos aqui para te servir. Aquilo é como se eu tivesse tomado uma facada no coração de emoção. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu arrepiava, eu não sabia agradecer a Deus e pedir a Deus para iluminar vocês ou o Didier Junior a você, Adriana Silva e eu vou aproveitar vocês como tabela já no gancho e falar. Nós vamos, vou fazer uma campanha através do meu instituto. As pessoas que eu vejo na internet usando o camiseta do Carlinhos do Instituto SOS Carlinhos. Eu não sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém. Eu não posso pagar um exame para mim do meu instituto porque eu acho indigno fazer isso. Eu não posso comprar um pacote de arroz para mim no meu instituto. Eu não posso pagar um remédio para mim no meu instituto para não ter problema com justiça amanhã ou depois. Mas eu faço com o maior prazer para as pessoas que me procuram. Com o maior prazer. Estou fazendo todos os meus exames no grito por aqui, enforcado. Eu quero agradecer a Daiane, não, Daiane, mãe e filha de São Paulo, a Diana, mãe e filha que tem nos ajudado muito a isso, a Diana e André também ajudando com meus exames e outras pessoas que tem ajudado o Brasil inteiro. Porque tem muita gente que acha que o Carlinhos é rico. Eles não sabem. O meu instituto, nosso instituto, quando eu falo meu, gente, eu sou o presidente, eu não sou dono de nada. Quando eu falo nosso instituto, ali sim, eles têm condições de comprar um óculos para quem não tem condições de comprar um remédio se você precisar, não tiver. Pode ser em qualquer lugar do Brasil que eu mando comida. hoje, enquanto eu estava no hospital me cuidando hoje durante o dia, desde as 5 da manhã, para vocês terem uma ideia, estava sendo entregado no Brasil mais de 580 cestas básicas. No Brasil, 580 cestas básicas. Ajuda de quem? G10 Favelas, lá de Paraisópolis, do Gilson, que me ajuda no meu instituto. Ajuda de quem? De alguns empresários que moram lá fora do Brasil, do Rio Grande do Sul, que eu quero mandar um abraço para vocês, do Rio Grande do Sul, que isso é parte da minha vida, tem um amigo lá que é um dos maiores, um amigo lá no Rio Grande do Sul, que é um dos maiores empresários no ramo de fazer panela de alumínio, que mexe com alumínio batido. quando você passa na abertura de estado, aquele monte de alumínio por aí, é feito, a maioria é tudo lá. Quero agradecer ao senhor, quero agradecer ao pessoal da rede Atacadão, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que está sempre com a gente, me ajudando, ajudando as pessoas que mais precisam. e você que faz uma doação de um real, dois real, qualquer ajuda, e você que usar a minha camisa, de vez em quando, eu sempre chego com a camisa, com a minha foto, Instituto S.S. Carlinhos, e lá você coloca o telefone, pode colocar, a gente vai estar sempre sorteando alguma coisa, lá no meu instituto pra vocês. Lá no instituto a gente vai estar sorteando as coisas pra vocês, lá no instituto a gente vai estar fazendo alguma coisa pra vocês, porque eu sei o que que é gratidão. Gratidão é você levantar de manhã, olhar pra cima e falar pra Deus, eu estou vivo, eu estou vivendo assim, enquanto eu num dia hoje, outra manhã, desse jeito. Enquanto o vídeo estiver, estiver falando, e tiver condições, eu vou estar trabalhando, levando comida pra quem precisa. E eu conto com vocês, vocês fazem parte da minha vida. Amanhã, a partir das oito da manhã, eu vou estar atendendo. Minha consulta é apenas uma cesta básica, vocês podem estar ligando de qualquer lugar do Brasil ou do outro, vocês vão estar me ajudando a levar comida pra quem precisa. Assim eu farei enquanto vida eu tiver. Eu amo vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu abri mão de tanta coisa na minha vida pra poder cuidar da minha saúde que vocês não podem ouvir, mas não abro mão de levar comida na mente quem precisa. Eu abro mão de tudo que for possível na minha vida. andar sozinho por aí, viver o mundo por aí, viver tudo. Abrir mão de muita coisa na minha vida pra que eu pudesse hoje falar eu vou cuidar de quem precisa como sempre eu fiz e assim eu vou fazer. Eu amo vocês, muito obrigado pelo carinho. A você que me ajuda de qualquer lugar do Brasil, que Deus abençoe. E você que tem vontade e não tem condição precisar de mim, conta comigo que o meu instituto está à disposição pra te ajudar. Muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus. E aí o que é? E aí o que é? Obrigado.